E aí Começando mais o Terranti Responde por aqui, cheio de perguntas que vocês fizeram durante essa semana Desde o último sábado até esse sábado, então eu tô aqui hoje pra responder as dúvidas de todo mundo Desse hobby que a gente tanto ama e quem sou eu pra ficar respondendo essas perguntas Bom, se você não me conhece, o Terranti, ele existe há 15 anos É o blog que existe, assim, de referência no mundo inteiro Pra colecionadores do mundo inteiro, reconhecido pelo mundo inteiro É por isso que me chamam pra viajar pelo mundo aí, pra aparecer em palestras Comparecer em encontros internacionais e nacionais aqui também E é o blog mais lido do mundo, são as redes sociais sobre novidades, sobre miniaturas mais lidos no mundo Então esse blog, o Terranti, que é brasileiro, ele é uma referência mundial Então eu tô aqui justamente pra continuar fazendo com que você se apaixone cada vez mais Por esse hobby que a gente tanto ama Bom, chega de enrolação, vamos falar então, vamos responder as perguntas de vocês Mas antes, dá aquela força por aqui, por favor Se inscreva aqui nesse canal Deixe sua curtida também, essas duas coisas são de graça e você vai ajudar bastante aqui o canal Também deixe seu comentário aqui embaixo, sua pergunta que eu respondo no próximo sábado Ou então, sei lá, complemente a minha resposta, eu não sei tudo Apesar de ter 15 anos aí o blog, eu não tenho todas as respostas Então muitas delas eu tenho que pesquisar Algumas, às vezes eu respondo de uma forma incompleta ou até errada Então vem aqui e me responde, fala se eu tô certo, se eu tô errado, alguma coisa assim E todo mundo ganha com isso E também mostre esse vídeo pra algum amigo seu E também se torne membro do canal do Terranti Vamos conhecer as perguntas dessa semana O Celso Domingos, ele tá perguntando aqui Por que que algumas miniaturas das linhas como Premium, Boulevard e tantas outras da Hot Wheels Não saem na linha básica A mesma coisa ocorre com algumas miniaturas dos Velozes e Furiosos Que também não saem na linha básica Bom, primeiro que assim, são fábricas diferentes em países diferentes, né? Então o que é feito de miniaturas básicas da linha básica Hot Wheels Aquela que se encontra nas lojas aí que custam hoje 20 reais, 17 reais, alguma coisa assim Elas são feitas na Malásia E as miniaturas que são feitas das linhas Premium, né? Car Culture, Boulevard, Fast and Furious, Pop Culture, esse tipo de coisa Elas são feitas na fábrica da Tailândia E o RLC é feito, as miniaturas do RLC são feitas na China E tem mais algumas coisas que eles fazem na Indonésia também Geralmente packs de 5 carros e outras séries também Então, assim, fica difícil você transportar o mesmo molde pra países diferentes Se eles vão fazer um molde de um carro igual na linha básica ou na linha Premium Eles têm que fazer um novo molde E por ter a base de metal e os carros da linha básica terem a base de plástico, geralmente Eles têm que fazer um outro molde Não dá pra aproveitar o mesmo Eles têm que refazer isso daí pra eles poderem usar Então é sempre muito complicado Por isso que nem todos os carros que aparecem em linhas Premium vêm pra linha básica Alguns sim, eles acham que vale a pena Ou então tem algum contrato lá de licenciamento que pede pra que eles façam isso Aí eles acabam fazendo Mas não acontece com todos O que tem acontecido agora é que como tem lá na fábrica da Indonésia Eles fazem lá as miniaturas Premium, né, de séries Premium Eles estão fazendo algumas miniaturas básicas também Pra desafogar a fábrica da Malásia Porque eles tiveram que começar a produzir muito mais Hot Wheels na fábrica da Malásia Não tinha mais espaço, eles passaram pelo menos essas séries básicas especiais Que são aquelas que tem umas cartelas diferentes Mas as rodas continuam sendo de plástico E as bases dos carros geralmente são de plástico também Estão sendo feitas lá na Tailândia Então é por isso que algumas miniaturas que eram Premium Estão sendo feitas agora como miniaturas básicas Muitas delas até com base de metal Eles estão reaproveitando todo o processo pra fazer miniaturas básicas especiais Lá na fábrica da Tailândia E agora a gente tá vendo algumas miniaturas Que eram, inclusive, de Velas e Furiosos Aparecendo como miniaturas básicas também O Vinny Soldier, ele sempre perguntando por aqui Ele tá perguntando se existe EcoSport na escalão pra 64 Bom, eu fiz uma pesquisa por aqui Eu não achei nada, né Da primeira geração, esquece Ela foi uma geração que só foi basicamente vendida aqui no Brasil Tiveram, ela foi exportada pra alguns países aqui da América mesmo Mas não foi uma coisa, não foi um produto vendido no resto do mundo E a segunda geração do EcoSport, não Aí sim ela foi vendida lá na Europa e também nos Estados Unidos Encontrei algumas lá nessa última viagem que eu fiz E sem um step na traseira Então bem interessante isso Mas não achei nada na escalão pra 64 Eu achei algumas miniaturas sim Na escalão pra 18 Um pra 32 Inclusive algumas que foram vendidas somente lá na Índia Porque esse é um carro que também foi produzido lá na Índia Pela Ford lá na Índia Então, mas não tem muita informação de que escala que é De qualquer forma, eu não achei nada Se alguém tiver alguma informação diferente dessa De repente alguma marca aí lançou o EcoSport na escalão pra 64 Deixa o comentário aqui embaixo e a gente vai saber mais O Jerry Lucas Krieger Ele tá perguntando se eu posso mostrar De maneira mais detalhada suas miniaturas do expositor Como React de coleções Boa ideia, cara Assim, a fila do React de coleções Ela tá grande ainda, né? Muita gente mandando vídeos ainda Pra eu mostrar no React de coleções Mas é uma coisa que daqui a pouco vai começar a baixar essa fila E aí talvez tenha a oportunidade de eu mostrar mais aqui do meu expositor Realmente eu tô sempre modelando, remodelando ele, né? Com coisas novas Coisas que eu trago de viagens Coisas que são importantes pra mim Porque esse expositor aqui Ele mostra a minha história, né? E as miniaturas mais importantes da minha vida Então realmente é uma coisa bem legal pra ser mostrado Mas se você tem curiosidade de ouvir falar sobre a minha coleção Dá uma olhadinha nessa sugestão de playlist aqui em cima Que são os vídeos onde eu falo da minha coleção Explicando aí vários modelos, várias histórias e tudo mais Mas sim, eu vou fazer em breve aqui um vídeo falando de cada uma dessas miniaturas Acho que vai ser bem legal O Jonathan tá por aqui fazendo um monte de perguntas, como sempre Ele tá perguntando qual a possibilidade de termos uma subsérie de Hot Wheels Transformers Na linha básica Bom, já tá programado uma série básica especial de Transformers, né? Serão cinco carros A gente já falou sobre eles aqui e tudo mais Mas pra linha básica eu não sei Talvez em 2025 eles façam uma subsérie aí da linha básica de Transformers A gente não sabe ainda quais são os projetos da Mattel Com a chegada da Ferrari na Hot Wheels As antigas supervalorizadas se adequarão aos preços de mercado A Ferrari não chegou ainda na Hot Wheels Não temos confirmação 100% disso A gente tem fortes rumores sobre isso Mas a gente ainda não tem nenhuma confirmação E não sei te falar sobre o mercado não, cara Não sei te falar e não quero falar também Porque essa especulação sobre preço de miniatura É algo que realmente não me interessa pra falar por aqui De qualquer forma, sim Se eu posso dar uma opinião Acho que não vai mudar os preços Porque afinal de contas Quem especula sobre miniatura Sempre quer ganhar o maior valor possível Então acho difícil que os preços abaixem Teoricamente deveriam abaixar Mas acho que o pessoal não vai ter essa mesma ideia O que você tem a dizer sobre a retirada da numeração dos RLCs? Estaria a Hot Wheels combatendo mesmo que indiretamente Os especuladores e exploradores do hobby? Você já me perguntou isso E eu já respondi o que ele tá falando aqui Ele tá perguntando sobre Que as miniaturas que eram vendidas na RLC No Red Line Club da Hot Wheels Elas vinham com uma numeração Então era um de 30 mil Um de 15 mil Um de 20 mil E aí a gente ficava sabendo qual que era a tiragem daquela miniatura Eles pararam de fazer isso Até pra não ter esse compromisso De ficar fazendo toda hora De informação nas miniaturas E era um gasto a mais Eles terem um selo holográfico Pra colocar nas cartelas Eles acharam desnecessário colocar isso Não acho que é uma preocupação deles De querer mexer no mercado Alguma coisa assim Eles têm zero de preocupação com relação a isso O Minis na estrada Ele tá perguntando qual posição você acha que o Brasil se encontra No consumo de miniaturas pra Mattel Pois é, em 2009, 2010 Nós éramos o segundo maior consumidor de Hot Wheels O segundo maior país consumidor de Hot Wheels do mundo E primeiro em pistas e brinquedos de Hot Wheels O Brasil é realmente um mercado muito grande O Brasil perdeu essa posição depois pro México Que o México começou a ter mais essa cultura De condicionadores, mas de brinquedos e tudo mais Então o México passou a gente Eu acredito que hoje a gente deve estar em terceiro ou quarto lugar Eles não divulgam essas listas Eu consegui essa informação na época Porque eu falei com um dos diretores da Mattel aqui no Brasil Mas não é uma informação que a gente tenha Mas deve estar em terceiro ou em quarto O Brasil continua sendo um mercado muito importante Apesar que o ano passado a gente estava aqui discutindo Porque alguém falou que não Que a Mattel vai sair do Brasil Ouvir isso de um repositor Ouvir isso de alguém da Mattel Mentira, mas uma fake news Como sempre a gente está lidando Com um monte de informações falsas Nesse nosso meio Olha que absurdo Então é por isso que eu venho aqui sempre Tentar trazer um pouco de luz E com informações verdadeiras Mas deve ser isso Terceiro ou quarto O Francimário Galvão Ele está dizendo que tem meses já Que tem um mês que ele está procurando Variações de minis da Ferrari e da Kiosho No Shopee e Aliexpress E não encontra mais Será que venderam boa parte dessas variações? Os colecionadores de Ferraris aumentaram E têm comprado em grande quantidade? O que será que aconteceu? Ou estão boicotando a marca Kiosho? E qual outro site que vende Kiosho a bom preço? Bom, o que aconteceu é que assim Ninguém está boicotando nada da Kiosho Até porque a Kiosho parou de fazer miniaturas Como fazia no passado Eles ainda produzem miniaturas em outras escalas E alguma coisa de 1 para 64 Não é sempre que eles estão fazendo alguma coisa de 1 para 64 Eles só fazem quando tem alguma encomenda específica De alguma demanda deles E alguma coisa assim O que acontece é que quando a Kiosho produzia As belas miniaturas deles lá no passado E as Ferraris também Não tinham tantos colecionadores Como tem agora Explodiu o número de colecionadores Depois da pandemia Então é claro que aí as pessoas que chegaram agora Começam a procurar as opções Encontram o Kiosho Que eram umas miniaturas fantásticas E compram para as suas coleções Por isso que tem pouca coisa hoje Disponível no mercado Para quem vai procurar alguma miniatura de Ferrari Da Kiosho Porque elas já estão em coleções Já teve essas trocas Quem estava vendendo Vendeu para quem coleciona e tudo mais Então fica cada vez mais difícil E elas não eram produzidas em grandes quantidades Então é mais por conta disso mesmo Mas existem outras marcas aí Que estão fazendo Ferraris muito boas também Então é só procurar Agora com relação a onde você compra Não tem sites específicos Teria que dar uma procurada Talvez no Ebay Você encontre algumas coisas Talvez em encontros aqui no Brasil Vez ou outra Vem algum encontro E vejo gente se vendendo no Kiosho Então ainda tem algumas possibilidades por aí O Eliezer Rodrigues Ele tem uma preocupação aqui Ele está dizendo que ele fala Ele cria Batmóveis Nas customizações dele A pergunta é Você acha que pode haver algum tipo de processo Ou protesto Ou quem sabe até cancelamento dos meus canais Por conta de estar usando o nome Batman Olha, assim A gente percebe Que geralmente tem esses processos De licenciamento De falar de marcas e tudo Quando são sites ou canais grandes Sem desmerecer o seu canal Mas assim Ele precisaria estar chamando muito mais atenção Do que ele chama agora Para que chamasse a atenção de alguém E incomodasse por conta de licença Geralmente quando são coisas pequenas E assim É uma produção pequena que você faz Não chama tanta atenção Não vai Não estar ferindo ninguém Teve um problema recentemente Com um customizador brasileiro Que estava fazendo miniaturas de times de futebol Mas ele tinha um perfil muito grande Ele tinha muita gente que seguia ele Era muito famoso E aí os times de futebol Viram isso Alguém viu isso Foi lá e processou ele E os canais dele saíram do ar E ele teve um grande prejuízo com isso Além do processo que ele tomou Porque ele estava usando nomes E vendendo miniaturas Com uma licença que ele não tinha pago Que ele não tinha pedido para ninguém Então isso acontece Mas não é uma coisa muito corriqueira Pelo menos com produções pequenas como a sua O Márcio Takafuji Meu amigo lá do Japão Que foi o meu motorista Meu guia lá em Tóquio E por todas as cidades que eu passei Valeu cara Ele está perguntando Por que o Monza que a Hot Wheels fez Não tem nada a ver com o que foi vendido no Brasil Então Porque o Monza na verdade A gente teve versões dele Lá na Europa Que eram completamente diferentes Do que a gente teve aqui no Brasil E a versão da Hot Wheels Que a gente teve Na Hot Wheels Era justamente uma réplica Do carro que teve lá nos Estados Unidos Que não tem nada a ver com o nosso brasileiro Então assim Foi só o brasileiro Ele pegou o nome Monza Ele era na verdade Um outro carro Que agora não vou lembrar Algum carro lá da Europa Que eles fizeram Parecido Só que com o nome Monza Então por isso que não tem nada a ver Uma coisa com a outra Esse carro aí na verdade É uma réplica Do que é Ou pelo menos é inspirado no carro Que existia lá nos Estados Unidos O Igor Luiz Ele é membro aqui do canal E também ele sempre por aqui Ele está falando Que ele viu Enquete do Instagram Vai ter o Uno Da BR Classics Ou ainda está sendo decidido Pois é Ele está comentando Do que a gente falou No programa passado Eles estão sim A BR Classics Está com alguns projetos Alguns eles já mostraram Como por exemplo O Ford Escort XR3 Que vai ser muito legal Já quero para a minha coleção Eles também vão fazer O Maverick Que eles também mostraram Que vai ter uma miniatura Desse carro Para 2025 Isso daí São todos projetos Para 2025 Eles já também falaram Da D20 Eles já falaram também Da Veraneio O que mais que eles falaram Ah sim Vai ter o Passat Pointer também Que é um projeto Que eles estão tocando Já não tem imagens Mas eles já estão tocando Vai ter o Uno sim Que eles também Já estão tocando isso E muito provavelmente A Brasília Então tudo isso São informações Que você está ouvindo Em primeira mão aí Porque é algo que eles estão Trabalhando em cima disso Em breve a gente vai ter imagens O Demi Silva Ele é membro aqui do canal E sempre por aqui também Ele está dizendo que No último Legends Que teve aqui no Brasil Qual foi o resultado? Eu pesquisei Mas não achei nada sobre Talvez pesquisei Na forma errada Ah sim Com certeza você procurou Da forma errada Porque está bem fácil De achar isso No Google Quem ganhou Aqui no Brasil Foi o Elvis Zane Com esse Chevrolet V12 Lá do Paraná Bem legal esse carro Mas infelizmente Ele só concorreu Depois com os outros concorrentes Do resto do mundo Ele não ganhou nada Esse carro dele Não vai virar uma miniatura Da Hot Wheels O Patrick Melo Ele também sempre por aqui Sempre perguntando E ajudando nas respostas Ele está perguntando A lista com todos os lançamentos Da Hot Wheels Para 2024 Sai ou não sai? Está meio atrasado esse ano Pois é Nunca esteve tão atrasado Na história Como nesse ano E isso se dá Por um monte de licenças Que eles estão trabalhando E estão tentando resolver Como da Fórmula 1 E também O Ferrari E também Essa tosse que não passa Terrível Então eles estão tentando Ajustar essas coisas Eles não podem divulgar ainda Tudo que vai sair E é por isso que eles estão Atrasando essa lista Que eles fazem todo ano Com os lançamentos do ano Com o que vai ter Na linha básica Naquele ano O user aqui Que eu não tenho a menor ideia Qual o nome que seja Porque afinal de contas O YouTube Atrapalha tudo Ele tem duas perguntas Faz muitos anos Que a Hot Wheels Não muda o molde do Fusca Algum dia vai sair? Pois é Tomara Porque aquele molde do Fusca Já deu Vamos ver se eles fazem em breve E ele também está perguntando Qual é o carro mais básico Da Hot Wheels Tipo pintura básica Sem detalhes Bom, isso é difícil de responder Porque todo ano Aparecem carros na linha básica Com pouquíssimos detalhes Porque são licenciados E aí eles só colocam A pintura no farol Na lanterna Alguma coisa assim E aí sai com pouca Com poucos adesivos Mas isso é até bom Para carros que são licenciados Mas então fica difícil A gente responder essa pergunta Porque todo ano Tem carros nessa característica Que você falou O Francisco Sereste Membro aqui do canal também Que fez aniversário Esses dias Parabéns, cara Ele está Tem algumas perguntas aqui Quero saber Se você sabe Qual o critério Para a Hot Wheels E a Matchbox Definirem Que carro premium Pode ser Chase Bom, a gente não sabe Como que eles discutem isso lá Mas geralmente Eles pegam lá Na equipe deles De designers E eles pegam algum carro Que eles acham legal Para ser um Super T-Hunt Por exemplo Ou para ser um T-Hunt Geralmente os T-Hunt São mais Para criança E tudo mais E a mesma coisa Com os Super Chases Da Matchbox Agora na linha premium A Hot Wheels Tem na série Car Culture Sempre eles fazem Em cada lote Um carro que sai Numa versão normal E um carro E esse mesmo carro Só que todo pintado De preto Que é o Chase Que é mais difícil De ser encontrado E geralmente Eles fazem isso Com o carro Que é inédito No lote Que nunca saiu antes Ou pelo menos Com algum carro Que está aparecendo Pela primeira vez Como premium Ele era de uma linha básica E apareceu Como premium Então eles sempre elegem Esse carro Como o Chase Ele também está perguntando Sobre quantas marcas Produziram a Ferrari Testarossa Que ele não é Entusiasta de Ferrari Mas ele queria ter Na coleção dele Cara tem um monte De fabricantes A Hot Wheels Já fez Ferrari Testarossa No passado Claro quando tinha licença A Matchbox Fez também Ferrari Testarossa Mais recentemente Teve também A Tomica Que fez Muito bons Inclusive estão à venda Ainda não é Tão difícil de encontrar Acho que é uma boa Coisa para você procurar E várias outras marcas Também Então não é difícil De você encontrar De alguma marca Que te agrade O Guilherme Toledo Silva Ele está perguntando Se eu acredito Que teremos Novos Kawabaga Da Hot Wheels Para o ano que vem Ah sim O Fusquinha Da Hot Wheels Que fez bastante sucesso Eu tenho um aqui Inclusive Muito legal Tem um outro também Que está guardado Que é aquele Rosinha Bem legal esse carro E eu acredito Que sim É bem possível Que ele apareça No RLC Em 2025 Porque ele tem feito Bastante sucesso Muita gente gostou dele O Thiago Ele está perguntando Por que a Hot Wheels Não produz mais O Mitsubishi Eclipse Na linha básica Infelizmente Não vejo Nem mesmo Outros fabricantes Produzirem esse modelo Está relacionado Com a licença Ou foi um pedido Da Mitsubishi Você deve estar falando Desse Hot Wheels Que foi feito Uma réplica Ou pelo menos Muito parecido Com o que tinha No Velozes e Furiosos Mas acho que não A Mattel Tem um relacionamento Com a Mitsubishi Eles tem feito Várias miniaturas Da Mitsubishi Inclusive O Eclipse Do Brian Inclusive Algumas miniaturas Pro Matchbox E tudo mais Mas esse Eclipse Eles não fizeram mais E aí a gente não sabe Qual que foi a escolha deles Mitsubishi não é uma marca Assim tão popular Assim como outras Como Nissan Como Honda E tudo mais Mas lá no Japão Eu vi pouquíssimos carros Da Mitsubishi Eu vi sim caminhões Da Mitsubishi Que são muito legais Como Mitsubishi Fuso Mas sim Carros mesmo Eu não vi lá no Japão Então eu não sei Se é por conta disso Ou se é por algum outro motivo Mas eles devem ter Uma lista grande lá De modelos Que eles tem que lançar Relançar E talvez esse daí Não esteja no radar deles O Leonardo Brito Ele sempre perguntando Por aqui Ele está perguntando Se a Mattel Faz várias unidades De um carro Usando um molde Que sai em vários anos Mas os modelos Que saem apenas um ano Dão prejuízo Para a Mattel Bom A gente falou bastante Sobre essa questão De moldes Nesse vídeo Aqui tem a sugestão De vídeo aqui em cima Onde eu visitei Uma fábrica na China Expliquei todo o processo Inclusive a parte dos moldes E a gente aprendeu ali Que o molde É uma das coisas Do processo Mais caras Porque Para você fazer o molde Todo É muito caro E você não tem um molde Só Você tem vários moldes Então Para valer a pena Para você Diluir O valor gasto Nesse molde Você tem que fazer Muitas miniaturas Que aí cada uma delas Vai pagando Um pedacinho Desse molde Então por isso Que não dá Para você fazer Um molde de metal E assim Só soltar algumas Poucas miniaturas Porque aí Vai encarecer O preço de cada miniatura Então Na conta da Mattel Eles fazem lá Eles tem que produzir Assim milhares De carrinhos Por conta desse molde Só que o molde Ele vai se desgastando Com o tempo Então você não consegue Produzir tantos assim Vamos chutar aí Que você consiga Produzir 50 mil miniaturas 100 mil miniaturas Com o mesmo molde Depois você tem que trocá-lo Então Quando eles lançam Alguma miniatura Que eles só fazem Assim para um ano E nunca mais aparece Ela com certeza Não pagou aquele molde Mas aí eles tem Lá uma conta interna deles Porque outras miniaturas Acabam ajudando A pagar na conta Os moldes Que não foram Tão aproveitados Eles depois Derretem o metal Desse molde Para fazer novos moldes E por aí vai Então assim Perder dinheiro Eles não perdem O Kuzi Gamer Ele sempre por aqui também Ele está falando Que ele reparou Que a pintura da Hot Wheels Nos Supers Atirantes Da linha básica Na cor preta É muito inferior A de uma inline Preto normal Principalmente nas linhas Que simulam A abertura de portas Chega a aparecer Um metal puro de baixo Felizmente Só na cor preta Acontece isso Pois é Tintas As pinturas Tudo isso Faz parte de um processo Para o fabricante Que é sempre um desafio Para você Chegar na cor Que é pedida Pelo licenciador E tudo mais Para você Manter uma uniformidade Nos modelos Então é sempre Muito complicado Você fazer todo o processo Para ele ficar Sempre com uma pintura ótima Então acontecem problemas Com a pintura ou outra Que algumas ficam ótimas Outras não ficam tanto E infelizmente é assim Tomara que eles Consigam trabalhar Para arrumar esses problemas O Jonathan Levy O cabeça Ele está Dizendo que a Hot Wheels Ançou o Lotus 49 Na linha básica Desse ano Existe a possibilidade De aparecerem mais carros Clássicos da Fórmula 1 Na linha básica Nos próximos anos Não sabemos A gente não sabe Quais são os planos Da Hot Wheels Mas tem uma tendência Forte aí Que eles façam isso Então vamos esperar Tomara que eles façam Bastante coisa legal O Reinaldo Caldeira Barbosa Ele está perguntando Qual a probabilidade Do Batmóvel Vermelho Da linha Premium Saindo na linha básica A gente já tem falado Bastante sobre isso Geralmente tem algumas Miniaturas que aparecem Como miniatura exclusiva Da San Diego Comic Con Depois elas aparecem Na série Pop Culture Que antigamente se chamava Entertainment E depois aparecem Na linha básica Então Esse Batmóvel Vermelho Ele está seguindo Esse caminho Daqui a pouco Pode ser que ele apareça Também na linha básica O Wanderson Santos Ele também sempre Perguntando por aqui Ele quer saber Quando que foi o término Da parceria entre Estrela Hot Wheels E Majorete Bom A gente não tem Nenhum lugar Assim que responda Isso com facilidade A gente tem mais Uma observação Aí para saber O que aconteceu Em cada época Mas a gente tem que entender Que assim Você era proibido De importar Brinquedos Por exemplo Dentro de tantos Outros itens Na época Do período militar Que a gente teve Aqui no Brasil Era proibido Inclusive Importar carros E tudo mais E aí Quando abriu o mercado Na época Do Fernando Collor A gente começou A ter algumas Importações Para cá Antes Nesse período Do Collor Quando era proibido A Majorete Ela era fabricada Aqui no Brasil Na Zona Franca De Manaus Pela Embrima Então eu tenho Inclusive Algumas miniaturas Aqui Que são dessa época Eles inclusive Tem algumas variações De cor Que não saíram Em nenhum lugar Do mundo Muito legal E algumas dessas Eram da Majorete Outras eram da Matchbox E tudo mais Depois As empresas Começaram a importar Coisas para cá Mas usavam Empresas já estabelecidas No Brasil Uma delas Era a Brinquedo Estrela Que ela trazia Tanto assim Hot Wheels Para cá Então tinham Várias cartelas De Hot Wheels Que eram vendidas Com o logo Da Estrela E também Da Majorete Isso aconteceu Mais ali Para o final Da década de 90 Do meio Para o final Da década de 90 Até quando A Mattel Entrou no Brasil Definitivamente Em 1998 99 2000 Começou a vender Mais linha básica No Brasil Lá para 2003 2004 2004 E aí sim Eles não tiveram Mais essa Parceria com a Estrela A Majorete Também A Majorete Tinha essa parceria Com a Estrela Durou pouco tempo Depois ainda Fez uma parceria Com a Gulliver Brinquedos Gulliver E hoje Ela é Importada aqui Pelo Brasil Pela California Toys Tem Eu vou deixar aqui embaixo Um link De uma matéria Que o Maurício Nunes Escreveu lá no blog Contando um pouco Da história maluca Da Majorete E aí você vai ficar sabendo Um pouquinho mais Sobre isso também O Lucas Almada Ele está perguntando Como que faz Para ser um designer De miniaturas Da Hot Wheels Tipo Como que faz Você faz para entrar Nas indústrias De fabricações Porque eu queria ser Um designer Da Hot Wheels Bom Você não tem uma receita Para isso Você não tem Um caminho para isso Até porque Para você trabalhar Não só na Matel Mas em qualquer outra empresa Você precisa Chamar a atenção deles Colocar o seu currículo Geralmente você tem Que ter um QI Uma pessoa Que vai te indicar Para trabalhar lá Mas assim O que a gente percebe Entre os designers Da Hot Wheels Que estão trabalhando lá hoje É que muitos deles Têm uma formação De engenharia E de design E tudo mais De produtos Então eles Tiveram essas experiências Alguns deles Passaram pela indústria Automobilística E eles têm que ter Boa criatividade Bom traço Gostar de Hot Wheels Claro Entender como que é Esse mercado Para conseguir chegar lá Então não é uma coisa Tão simples São pouquíssimas Pouquíssimos designers Para tanta gente Que quer ser designer lá Então é bem complicado Eles têm uma particularidade Eles falam tanto Sobre diversidade Nos produtos deles Mas todos os designers São homens Brancos Muitos deles São asiáticos E não tem nenhuma mulher Ali no meio Não tem nenhum negro Bem complicado Isso da Mattel Mas de qualquer forma Assim Eu acho que Faz o seu caminho De repente Tem outros fabricantes Que precisam Dos seus serviços Tem fabricantes No mundo inteiro Na China Agora tem uma demanda Gigantesca Por designers Porque tem um monte De fábricas E um monte de marcas Por lá Mas vai pelo caminho Da engenharia Vai pelo caminho Faz Curso bastante inglês Para você ficar Com o inglês afiado Se quiser Até aprende um pouco De mandarim também Que é bom Para você trabalhar na China E acho que Isso vai resolver Bom Essas eram as perguntas Dessa semana E agora Fico esperando as perguntas Para a próxima semana Então deixa o comentário Aqui embaixo E eu respondo para você Na próxima semana Combinado assim A gente se vê por lá então Valeu A gente se vê por lá então Obrigado.